Oi meus amores, olha que delícia, que lugar gostoso e claro na companhia dessa mulher maravilhosa, gente, Paulinha Falcão linda, você só pode assim, não pode se abraçar, verdade, mas a gente se abraça assim com um coração, muito feliz de recebê-la aqui na minha casa, seja muito bem-vinda, que você já é de casa, essa mulher maravilhosa me inspira. Gente, que nada, obrigada, que casa maravilhosa, aconchegante, gostosa, a gente está aqui em Atibaia, gente, olha que delícia, esse lugar incrível, né gente, aqui você só vem passar o final de semana, né Paulinha? Isso, a gente toda sexta-feira à noite, nós viemos para cá, eu e meu esposo e minha filha, que eu tenho uma cachorrinha e durante a semana a gente reside em São Paulo, nós temos um apartamento lá e aqui é a nossa casa do descanso mesmo. Entendi, deixa eu só te ajudar a tirar o cabelinho assim por causa do microfone, se você puder jogar assim para trás, gente, aqui a gente, é assim, é tudo natural, né? Paulinha, olha só, você que é cantora, tem uma voz linda, incrível, eu conheci a Paula e comecei a ouvir essa mulher cantando, falei, gente, que sucesso, quero entrevistá-la. Mas como é que começou essa carreira como cantora? Porque eu sei que você tem uma carreira na beleza, no mercado da beleza. Uma miss cantora, será? Então, eu já canto desde criança nas igrejas, eu vim de um lar, um berço evangélico, já desfilei, já fui modelo, já ganhei alguns títulos de beleza, participei de alguns concursos e cantar, para mim, é um hobby, é uma coisa que eu gosto, que eu amo, me faz muito bem. Entendi. Então, cantar para mim, eu amo. Você, mas desde pequenininha, já começou esse dom? Desde pequenininha. Entendi, e aí você começou a cantar no mundo gospel, o mundo gospel sempre, gravou discos e tudo? Gravei. Quantos? Um. Um disco. Gravei um disco com 12 faixas, composições minhas. E aí, eu consagrei a Deus esse disco. Foi um disco, assim, que me trouxe muitos frutos. Tive um programa durante quatro anos numa rádio gospel também, Adore FM. Que maravilha. É, ali eu fiquei quatro anos com o programa Adorando com Paula Falcão. Tive um programa na Rede Brasil também, gospel. Que legal. Onde eu levava a palavra, onde eu ministrava, falava com esse público que eu tinha da rádio. E foi, assim, um momento muito incrível, especial para mim. Mas aí, hoje, você segue no segmento sertanejo. Hoje, exatamente. E agora ela está aí, cantando sertanejo, arrasando. Parou por causa da pandemia, né? Foi, menina. Parou por causa da pandemia. Mas aí, está chegando com tudo. Essa mulher está voltando com tudo, está preparando um trabalho, né? Bem legal. E tem música também. Tenho música. Tem uma música de sertanejo. Inclusive, gravou, está no Spotify. Gravei, está no Spotify. Sorte Danada, Coração Desempregado e Anjo. E, assim, são quatro músicas, na verdade. E essas três, elas têm um significado importante para mim. Porque, assim, eu não gosto de cantar aquilo que não tem importância para mim. Eu preciso ter conexão com a música. Eu preciso gostar daquilo que eu estou cantando. Composições suas? Não, essas não. Essas são composições que uma amiga, ela compôs e aí, ela perguntou, fez a proposta para mim e aí aconteceu. E aconteceu de gravar. Isso. Então, a de trabalho qual é? Sorte Danada. Ai, canta só o refrãozinho. Para a gente aqui, para a Charlotte, gente, a filhinha dela. O que dizer dessa pessoa Que eu mal conheço e já amo pra casar Que me completa onde falta E que gosta de mim de graça O que dizer dessa pessoa Que eu mal conheço e já amo pra casar É a tampa da minha garrafa É o meu porre sem ressaca Eu tenho uma sorte danada Gente, ai, aplaude, Charlotte, aplaude. Admirando a mamãe cantando. Que fofa. Mas e aí, gente, essa mulher, claro, nem precisa dizer que ela é bela, né? Gata, maravilhosa. Mas ela foi Miss. Mas quem é Miss deixa de ser Miss nunca, né? Eu acho que não. Quantos títulos? As pessoas falam que não, foram 12. Amiga, você derrubou tanta gente assim. Menina, você sabe que nem eu acredito? 12, primeiro, vamos fazer os cálculos. E eu vou te falar, é algo assim que entra a fé. Assim, eu coloco muito a fé em tudo que eu faço, por quê? Porque ela transforma, ela que traz e faz as coisas acontecerem. Entendi. Eu comecei na escola. Ganhei o Miss Férias na escola. Miss Férias foi o primeiro, gente. Isso, foi o primeiro. E aí eu fui ganhando. Aí veio o Miss Primavera, veio o... Eu participei de um concurso que foi... Ela até esquece. Eu esqueço. Aí foi Sul de Minas, Miss Sul de Minas, que foi o primeiro mesmo como Miss. Porque os outros foram de escola, a gente começou assim brincando. E aí uma vereadora me parou na rua, Tereza Celane, lá de Lavras, não esqueço. E aí ela me convidou para participar de um concurso representando a cidade de Lavras, onde eu morei. E você foi. E aí eu fui. Aí ganhei o Miss Sul de Minas. E aí depois eu participei do Miss Turismo. E aí veio o Miss Eco Brasil Minas Gerais, eu ganhei. Miss Brasil Ecologia. E aí foi indo, indo, indo. Ela só não participou do que é transmitido pela Band. É, que é o Miss Brasil, que é o... Eles falam que é o Miss Brasil oficial da Band. Mas gente, para quem tem 12 títulos, está ótimo, né? Mas sempre querem mais. Essas meninas querem... Eu queria, sabia. Ai, como é o quê? Foi um sonho assim, que eu entendi que não aconteceu. E você também deve ter gasto horrores, hein, amiga? Eu gastei. Nesses concursos, porque eu já conversei com tantas missas. A gente precisa investir. E elas falam, olha, eu vendi carro, eu vendi casa. Verdade. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu gastei tanto no vestido, 20, 30 mil. Como assim você gastou isso no vestido? Exatamente. É impressionante o quanto elas gastam. E esse Miss, o da Band, o oficial, é o concurso mais exigente, onde a gente precisa gastar muito mais. Porque eu tive amigas que participaram do concurso e elas falaram a mesma coisa. Ah, tipo, vender carro, eu tive que trabalhar muito, eu tive que arrumar patrocínio, eu tive que gastar muito. E nos meus concursos que eu participei, eu encontrei parceiros, assim, por isso que eu falo da fé, né? Eu encontrei parceiros que me patrocinaram, me ajudaram. Inclusive, no Miss Eco Brasil, que foi o Miss Brasil Ecologia, eu recebi um patrocínio da Carmen Stephans, que foi algo que eu não esperava, não imaginava. Gente, é uma mulher muito chique. Foi. Então, eu calcei Carmen Stephans, eu estava vestida com um dos vestidos mais lindos da Carmen Stephans. Que maravilha. Então, assim, ela me patrocinou e eu fiquei super feliz. Que ótimo, que ótimo. E aí ganhei o concurso, só que bom. Eu tenho certeza que foi porque eu estava com um vestido lindo. Quem é Miss nunca deixa de ser Miss, gente. Quem é Miss nunca deixa de ser. O título segue sempre, né? E eu aprendi muito, né? Porque nos concursos, principalmente o Miss Rodeio Brasil, onde eu participei. Fui garota nacional, aí ganhei o Rainha do Rodeio e o Miss Rodeio Brasil, que foi onde vieram várias candidatas de todo o país para Barretos. Eu falo que foi o concurso onde eu mais encontrei mulheres lindas nesse país. É. Ai, que bom. Agora, veja bem, a gente já está quase chegando aqui no nosso final, no nosso bate-papo, com o Charlotinha, que já está aqui um pouco agoniada. É, ela fica um pouquinho, começa a sentir calor. Ela fica, começa a sentir calor, começa a ficar cansada. Mas você já está casada com o querido Salomão há quanto tempo? Eu, dez anos. Dez anos. E nesses dez anos, não vem neném, além de neném de quatro patas? Eu quero muito. Ele também quer. Ele me pede muito beber. E aí eu falo, amor, vamos esperar o tempo, o tempo de Deus, o tempo certo. Mas, e hoje assim, eu quero muito realizar esse sonho, esse desejo dele. E agora eu estou esperando em Deus esse bebê. Olha, a gente está na torcida. Vamos para o bate-bola? Né? Rapidinho? Vamos agora para o bate-bola? Então vamos. Eu vou falar uma palavrinha e você solta aí o que você quer. Vamos arrasar. Gente, então, para começar, Mundo Sertanejo. Mágico. Cantar com? Fazer um feat com? Fazer um feat com, deixa eu ver que eu admiro, nossa, são tantos que eu admiro, mas Roberto Carlos. Roberto Carlos. Ai, é meu sonho cantar com o Roberto. Já esteve com ele? Nunca. Eu já. Meu sonho é cantar com o Roberto Carlos. Tenho orgulho de dizer que eu já estive várias vezes com o Roberto Carlos. Ele é incrível, ele é maravilhoso. Ai, é meu sonho. A família dele é maravilhosa. Um beijo para o Maurício, assessor, querido. Também do Roberto, né? Que é o nosso amigo pessoal. E eu sou casada com o Roberto, né? Ai, é verdade. Então está tudo na família dos homens. Está tudo ali, gente. Está tudo ali, está tudo ali. Então, com o Roberto Carlos, o feat. Agora, amigos. Amigos. O nome? Amigos. Para você, amigo. Amigo é a base, é uma das bases fundamentais para a vida e é necessário. Família. Família é tudo. É. Família também é fundamental. É uma das bases que a gente precisa para sobreviver, para viver. Acho que em todos os sentidos. Deus. Deus é tudo acima de tudo e de todos. Deus, ele está em primeiro lugar ali. Ele é o meu respirar, o meu levantar, a minha vida. Ele é o meu oxigênio de vida, é Deus. A beleza. A beleza, para mim, ela é fundamental. A beleza, para mim, ela é especial. A beleza, ela é algo que a gente precisa valorizar, que a gente precisa demonstrar. Não só essa física, mas a gente tem que demonstrar essa beleza interior que muitas pessoas esquecem. A Paulinha tem algum trauma? Trauma? Na vida que você fala, eu não quero, gente. Eu não quero mais nunca isso na vida. Meu Deus do céu. Eu tenho um trauma. Você tem? Tenho. Nossa, toda vez que eu como, eu fico com um trauma. Cada vez eu vou engordando, cada vez. Nossa senhora, tu traumatizada. Ai, gente, um trauma que eu tenho. Eu fiquei um pouco traumatizada. Pode ser um trauma engraçado, não tem problema. Eu fiquei um pouco traumatizada de desfile, trabalhar com moda. É mesmo? É mesmo. Porque uma vez, eu fui fazer um evento, inclusive, num lugar muito famoso aqui em São Paulo. Fui fazer um trabalho e aí aconteceu algo muito ruim comigo. Eu machuquei meu pé. Então, assim, foi ali um momento que foi traumático para mim. Mas aquilo foi premeditado por alguém? Foi premeditado por alguém. O que foi exatamente? É. Eu tirei o calçado, o sapato e aí colocaram ali um caco de vidro. Tinha um caco de vidro ali. Eu fui, cortei o pé. Foi algo muito traumático. Colocaram dentro do sapato? Colocaram, assim, onde eu estava ali. No lugar onde eu estava. Eu fui lá, pisei naquele caco de vidro, sangrei. Aí eu fui para o hospital, tive que dar ponto. E não entrou na passarela? E não entrei. Aí foi algo muito traumático. Na verdade, foi depois do trabalho que eu fiz. Descobriu quem foi? Não, não descobri. E eu também, assim, de trauma que eu tive em concurso, porque eu já fui roubada, fui... Roubaram o quê de você? Roubaram uma premiação minha em dinheiro. Num concurso. Você ganhou quanto em dinheiro? Eu ganhei 20 mil. E roubaram 20 mil lá na hora? Aí o produtor foi e falou para ele. Não, gente, eu achava essa pessoa, viu? Não, ele faleceu, acredita? Não, mas quem te deu dinheiro ou quem te roubou? Não, eu ganhei o concurso, ganhei 20 mil reais em dinheiro do concurso. Sim. O produtor disse que por ele ter me ajudado, por ele estar ali do meu lado, o preço dele era os 20 mil. E ele foi lá, pegou os 20 mil. E sumiu. É, e falou que se eu falasse na mídia, alguma coisa denunciasse, ele ia rasgar a minha cara na navalha. Vamos falar a realidade, né? Que aqui tem que falar, sim, a real. Tô passada. E cadê essa bicha? Essa bicha morreu, menina. Então, deixa onde ela está. E você acredita que a bicha morreu, assim, de uma forma muito triste? Foi. Como? Ele teve HIV e aí veio a falecer. Que pena, né? E ele era conhecido. Jura? Que pena, gente. Ah, não é legal, assim. Não é legal a situação como foi, né? A morte não foi legal a situação que fez com você. Mas, enfim, as pessoas... Eu fiquei bem traumatizada. Foi traumático pra mim. Não, mas entrega a Deus. Isso, eu entreguei. Nesse momento. Tá tudo certo. Você vê que eu entreguei, menina? E eu descansei meu coração, não precisei fazer nada. Coração descansada e tá tudo certo. Né? E agora vamos para a piscina. Ai, vamos para a piscina. Vamos tomar um brinco e aproveitar. Charlotte, vamos para a piscina. Queria muito agradecer a você. Eu te agradeço. Muito obrigada a você, o Salomão, também, por receber a gente aqui. E, claro, eu não posso deixar de agradecer ao meu querido amigo Abdias Melo, que nos apresentou esse talento e que tá cuidando agora da sua carreira. Eu não sei como é que ele vai ter tempo, porque é Marquinhos, é a carreira dele, do Nino Badó, que agora você. Verdade. Tá milionário. Ai, que lindo! Olha, o Abdias é um anjo de Deus na minha vida. É um amigo, um irmão, um anjo mesmo, que eu tenho que agradecer a Deus. Eu já agradeço a Deus e peço que Deus abençoe a vida dele todos os dias e, assim, o que ele puder contar comigo, aonde eu estiver, eu estarei aqui. Arrasou. Deixa as redes sociais pra gente. Arroba Paula Falcão Oficial no Instagram. Arrasou. Me sigam também, gente. Arroba Liza Gomes Repórter. Me segue lá, que eu só tô com 10 seguidores. Top. Top em cima. Linda. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Linda, linda. Tchau, tchau, gatinha. Tchau.